Eu sempre tive vontade de participar de reality. Sem dúvida nenhuma, entrando com ele, eu me sinto muito mais segura do que se eu entrasse sozinha. O segredo do nosso relacionamento é mais a parceria. É. A gente se entende muito no olhar. Ela briga com tudo. Eu brigo sozinha, porque eu brigo ele ri. A gente aposta muito um no outro. A Tati, tipo assim, é uma pessoa muito determinada e muito guerreira. Chega até a me assustar. Eu acho que a gente está preparado fisicamente, mentalmente, acho que a gente também está. Nosso objetivo é entrar no jogo e se jogar. Próxima terça, 10h30 da noite, estreia Power Couple Brasil.